Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no Algarve. Desta vez, estou com o Marbellios. Marbellios, the big star of chat PT. O que é que vais fazer hoje? Vamos dar uma Playstation 5. Ah, pois é. Como é que eu ganho? Como é que eu ganho? Cala a puta da boca, mas é. Eu e o Marbell vamos agora diretamente para o Algarve Shopping comprar uma Playstation 5 e nós vamos pôr um story nos nossos Instagrams a dizer a primeira pessoa que nos encontrar no Algarve Shopping, nos contar uma piada e nos fizer rir, fica com o Playstation. A única necessidade que essa pessoa vai ter é de nos seguir aos dois. Portanto, ela vai ter que estar lá, follow, e tem que nos fazer rir. Eu acho que esse é que vai ser o desafio. Eu não me rio facilmente. Quando me contam piadas eu consigo não rir. E ele também. Pelo que eu disse? É isso. Vamos ao Algarve Shopping. Meus dogs, acabámos de parar aqui na Galp de Vila Moura para abastecermos. Eu estou literalmente a gastar tipo 80 paus por dia no Ferrari e está a ser crazy gastos. Mas também estamos a usá-lo todos os dias. Estamos a pesar ali no acelerador também, normal. Mas já, vamos agora abastecer, que é para conseguirmos continuar a nossa viagem até ao Algarve Shopping. E comprámos a Playstation. Pessoal, venham cá. Eu odeio quando isto acontece. Meus dogs que tomem a minha dor. Oh, odeio isto, mano. Oh, oh. Oh, odeio. Tens de estar aqui às mijas, mano. Olha lá para esta merda. Puxa lá isto, Marvel, só a chabor. Puxa este cabo. Yeah, obrigado. Foda-se, não dá para soltarem a máquina, mano. Isso é só uma proteção, mano. Oh, bro, mas isto está aí ridículo. Já, já sei. Ok, meus dogs. Eu queria só reforçar. Sigam-me no Instagram, porque vocês estão a perder o guito que eu dou, que eu faço desafios badavs lá no Instagram para ganharem dinheiro instantaneamente no Mbway. Estou constantemente a atualizar lá stories, tudo. Pá, sigam-me lá. Vou deixar aqui o Instagram, está aqui. Até atualizações dos meus carros eu dou lá, portanto, pá, sigam-me no Insta. Bom, olha, achou-se. Aqueles cupcakes. Aqueles cupcakes. By Marvel. Ai, eu só tenho olhos para aquela mulher que ali está. Só tenho olhos para aquela mulher. O que é o que fazeste? Eu estava a dizer que aqui é badavs cupcakes. Eu disse, só tenho olhos para a minha mulher. Bem, ok. Chegámos ao Algarve Shopping e vamos à FNAC para comprar essa PlayStation 5. Eu e o Marbellius já estamos ready e a seguir vamos jantar para depois postar o story para virem ter connosco, fazerem piadas secas e quem nos fizer rir vai ficar com o PlayStation. Bem, está aqui a PlayStation. Ah, isto está agarrado. Não sou ladrão. Prometo, não sou ladrão. Ih, vão começar a dizer assim. Ai, a mesma dizer que foi comprar a 100 coisas. Calma, eu nem sei. Eu quando ofereci, quando é que eu comprei? Estás ver o gajo que foi comprar esta, mano? Eu acho que foi. Claro que é. Olha para a carinha dele. O gajo é que contar as metas no Google. Meu Deus. Porra, nem diamante é real. Nem diamante é real. Nem colar é real. Filha da mãe. É sim, mano. É sim. Bomboleches. Eu já comprei não sei quantas PlayStation. Quantas é que eu já comprei? Uma para o meu irmão, uma para ti, uma para oferecer esta. Compraste aquela do Ruel. Pinto e ainda ofereceste o que é o restaurante. Eia, bem, quantas Playstations é que eu já comprei. Eu também sou ruivo. Cala-te. Sou José Ruivo. A sério? Sou primo, já falo. Não, nós estamos ligados de certeza. Não, lá. Tu tens umas orelhas iguais às minhas. Nós estamos ligados de certeza, mano. É da família. De certeza, bro. Está certo. Isso é, ué, dá estranho. Mano, qual é a probabilidade de nós termos as orelhas iguais, mesmo sobrenome, que é ruivo, que já não é comum sequer. Já, já, isso não se mostra. Mas, grande cena, olha. Mano, prazer, hein? Força aí, meu puto. Tchau, adeus, bom jantar e boas férias. Desculpa para tirar uma foto. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, sem stress. Olá, tudo bem? Queres tirar selfie ou queres que tirem? É? Então dá cá. Consegues tirar? Bombolechos. Alguém vai levar uma Playstation hoje. Eu não sei quem é, mas desejo sorte a toda a gente que tentar. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Eu não me rio facilmente. Se eu não quiser rir, não me rio facilmente. É isso que eu estou a dizer. Mas eu acho que sou uma pessoa bastante serridente. Bem, acabámos de jantar, vamos agora fazer o story e vamos então esperar pelos assistidores que nos vão encontrar aqui para ganhar a Playstation. Agora imaginem, nós ficamos lá, boi da tima, ninguém nos faz rir. Acho que hoje vamos jogar uma PS5. Imagina, nós jogámos uma PS5. Imagina. Final do vídeo, final do vídeo. E, afinal do vídeo, ninguém nos fez rir. O próximo take somos nós, tipo, em casa, tipo, a jogar uma PS5. Não se preocupem, vamos dar a Playstation 5. Bem, acabámos de sair da pisote e vamos então fazer o story. Temos que ir para um sítio onde seja central. Hoje estou aqui no Algarve Shopping e a primeira pessoa a encontrar-me vai levar esta Playstation 5 se me fizer rir com uma piada seca. Boa sorte. Ok, pessoal, já colocámos os stories. Os stories já estão feitos. Estamos agora à espera das pessoas para nos fazerem rir. E é isso. Tem uma tentativa. Precisa esquecer, não é? Uma tentativa. Uma tentativa a cada pessoa. Cada pessoa. Então, querem ser as primeiras? Não. Não esqueça que este vídeo é patrocinado pelas apostas complicadas. Tem aqui o link, é 100% gratuito. Vão lá a experimentar. Se experimentar, nunca vão saber. Link no comentário fixado. Já está no canal do desafio. Relembra, tem que fazer rir aos dois. Já, tem que fazer rir aos dois, não é só um. Por que é que não se pode tomar medicamentos na África? Porque não tem. Não pode ser tomado em Jumbo. Quais são as escadas que demoram mais a subir? São as escadas em um caracol. Não sei o que é que são as escadas em um caracol. Bem, primeiras concorrentes não tiveram sucesso, mas vamos esperar pelos próximos. Exato. Acho que não, mano. Espera, vou entrar mesmo no modo sério. Estavam duas bolas de Berlim e elas foram até à beira de um penhasco. E uma bola de Berlim estava lá já a empelirar-se. Chegou lá um gajo e disse, então, queres-te atirar? Estás com medo? E ela disse, não é bem medo, é recheio. Recheio. Olha, vamos com o que é que é que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso é boa, mano? Rapazes, querem vir tentar? Sou o Martim, tenho 16 anos e moro aqui no Algarve. Há duas palavras que abrem muitas portas. Ok, o que são? Puxa e empurra. Ok, foi uma tentativa sólida. Boa tentativa, mas não vais levar a Playstation. Exato. Ou muita pena. Fica para a próxima. Mas se teus amigos quiserem tentar, e vão tentar. Todos têm uma tentativa. Como é que é, rapazes? Não queres tentar? Boa noite, como é que te chamas? Bento Reis. Bento Reis. Mas espera aí, Bento é o primeiro nome? Bento é o primeiro nome. Ok, ok. Que idade tens? 17 anos. Vens de onde? Venho do Algarve. És daqui do Algarve? Ok, não tens uma piada seca qualquer que tenham contado e que tu queiras expor ali a piada e ganhar uma Playstation 5? Posso tentar. Ah, então vamos embora. Tens aqui o Mike. Ai, caralho. Espera aí. Foda-se. Espera aí. Calma. Tu me deu um ataque de riso à toa. É de não rir há muito tempo, mano. Espera aí. O meu, guarda isso para a piada, meu. Então vá, bora. Posso tentar? Pode sentar. Opa. Mano, imagina o rimo agora também. Ó Bruno, mas tu não vai pensar se tu fica a sério, caralho. Eu estou a ficar a sério. Tu estás a fechá-lo. Estás a fechá-lo para mim. Vá, bora, bora. Vamos ter tentativa. Bora, dá-lhe. O que é que o açúcar diz ao leite? O que é que o açúcar diz ao leite? Não sei. Encontramos-nos no café. Que é que ainda é merda. É básico. Eu realmente só puxei isto aqui na minha cabeça de nada. Foi por pouco. Qual é que é o teu Insta? Bento Reis com dois S's. Bumba. Bento Reis com dois S's. Fica. Já, gajas, mandem-lhe mensagem. Bora. Alguém quer tentar? Queres tentar? Bora, bora. Apresenta-te. Nome, idade, onde és? Apresenta-te muito rápido. Chamo-me Moog, tenho 18 anos, sou de Cascais. Ok, estás aqui a passar-feras, ok? Já, estou para aqui. Tens uma tentativa tens de nos fazer aqui, bora. Aos dois? Já, tem que ser aos dois, é, bora. Porquê que um cachorro, um cão neste caso, quando vai... Acho que eu sou o mais fraco, eles olham para mim. Porquê que um cão, quando vai mijar, só alça uma perna, sabe? Não. Porque se há vantagem de ir, bate cortilhas no chão. Ok, acho que não deu, não é? Mas foi uma boa tentativa, mano. Força. Essa foi sólida, foi sólida. Esta merda foi. Muito boa, mano. Isto foi muito boa. Isto podia ter sido a razão pela qual nós íamos dar uma PlayStation 5. Mano, ouve-me. Mano, eu estava-me a conter mesmo, mano. Mano, eu estava a dar vontade de rir aqui, mano. E eu estou-te a engolir esta merda. Mano, eu ia para dentro era com o Bento, mano. Oh, campeão. Estou indo a no BS. É a tua BS. Eu chamo-me Lucas, tenho 14 anos, vive em Lagoa. A minha piada é seca, não é? Eu espero que não leve um vegetal depois desta piada, tá? Eles é que me obrigaram. Vai um cigano e um preto num carro. Quem é que vai acontecer? A polícia. Mano, tu já sabia, sou o cabrão. Tu és racista que nem eu. Bem, boa tentativa, mano. Foi bom, mano. Já. Ora, muito boa noite. Como é que se chama? César. César é de onde? Cascais. Que idade tem? 47. Tem uma boa piada? Não. Vamos ver. Boa tarde. O que é que o galo diz para a galinha? O que é que o galo diz para a galinha? Não sei. Coro, cor, cor. Pronto. Ele ainda seguiu ali um bocadinho, mas pronto. Não sei. Está a ficar tarde, meu. Está a ficar tarde, meu. Está a ficar tarde. Aguentei, meu. Aguentei. Aí o chá passou? Então, caralho. Eu carreguei para aqui de um tom, não sei. Olha, isto foi muito bom. Olha, foi muito bom. Foi melhor. Foi melhor da noite. Foi melhor da noite. Carazes, bem. O César pôs-nos mesmo nas lunas. Ele desmontou-se todo. Ah, ele desmontou-se todo. Eu estava tipo, não, 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 não. Como assim? Mano, é que é igual. Não, não, não. É que eu não estava à espera, mano. Eu não estava à espera, não é? Do nada. Tipo, eu pensei que ele ia dizer. Você mesmo, ué, agora, está a ver? Ninguém vai saber o que é que eu vou fazer a seguir. Ora, muito boa noite. Olá. Como é que se chamas? Hugo. Prazer, Hugo. Tens mais concorrentes? Prontos para mandar piadas? Não sei, eu não quero. Não quero, só tu? Sim. Ok, ok. És de onde, Hugo? Sou de Aveiro. E que idade tens? Treze. Então, vamos embora. Já temos a informação do Hugo. Mike é teu? O que que um martelo faz no culto? Não sei. Ele vai pregar. Básico. Está seguro. Hugo, obrigado. Boa tentativa, mas não vimos. Foi uma boa tentativa. Um abraço, mano. Vê lá se ninguém mais quer experimentar. Pode ser, Bruno. Não tenho piada. Eu vou explicar. Boa noite. Boa noite. Como é que se chama? Bruno. Prazer, Bruno. Prazer. Não quer experimentar dar uma piada seca porque pode levar uma Playstation 5 nova para casa, comprada hoje. Não, Bruno. Vai. É só uma piada. É só uma piada. Tentar não custa. Mas, é piadas pesadas. Pode dizer o que quiser. É o que você quiser. De preferência, é uma piada seca. Sim, seca. Vai, pode ser seca. Mas, calma, não é agora. Pense. Pense bem. Pense bem na piada que vai lançar. É o que faz a piada. Bora, venha. Nós estamos cá à espera. Já, bora. O que me veio à cabeça? O que o passarinho falou para a passarinha? Quer dar noninho? Uma boa tentativa. Foi uma boa piada. Muito obrigado. Ora, Bruno, e temos aqui mais um concorrente. Como é que te chamas? Alex. Que idade tens? 17. Vens de onde? Amorca, Albufeira. Ok. Vamos embora. Bora, só tens uma tentativa, tens de fazer aqui. Melhor piada. Bora, dá-lhe. Estou a acreditar em ti. A piada é o seguinte. Começa assim. Um avião tem 500 tijolos. Cai em tijolos. Ok, vamos prosseguir. Ah... Ai. Foda, já me esqueci da piada. Merda. Como é que se mete uma girafa num frigorífico? Não se mete. Abres o frigorífico, metes a girafa. Como é que metes o elefante no frigorífico? Abres o frigorífico, metes o elefante. Não. Abres o frigorífico, tiras a girafa e metes o elefante. O rei da selva convida todos os animais para uma festa. Qual foi o único animal que não foi? Elefante. Porquê? Porque estava no frigorífico. Quem? O Joãozinho atravessou um lago cheio de crocodilos. Ele morreu. Como é que ele morreu? Foram um crocodilo ou então afogados. Os crocodilos estavam na festa do rei leão. Não foi afogado. O tijolo caiu em cima da cabeça do gajo. Eu tentei. Boa tentativa, mano. Boa tentativa. Não foi mau. Foi bom. Quase que me apanhaste aí no meio. Foi uma boa tentativa. Quase que me apanhaste aí no meio. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que se chama? Tatiana. Que idade? Se posso perguntar? 42. Ok. Vem de onde? Do diaveiro. Tem uma piada já? Tenho. Vamos embora. Então, já foi o filho, já foi o pai e agora é bom. Agora eu vou ganhar. A mãe também foi salvar. Eu vou ganhar, vou ganhar. Eu vou salvar a PS5. Bora. Encontrei um sapo no meu computador e agora eu tenho mais memória RAM. Ah, ele riu, ele riu, ele achou engraçado, ele riu. Você também riu. Ah, tem que mostrar o dente? Ah, não sabia, não sabia. Ele riu, ele ficou. Mas essa foi uma boa tentativa. Foi boa, foi boa. Poxa vida, poxa vida. Boa tentativa. Era hoje? Boa. Como é que se chama? Diogo. Vões de onde? É de Silves. Idade? É 25. Vamos embora. Tens uma piada já? Tenho, tenho. Então, vamos ver, vamos ver se eu sou isso. Como é que é teu? Como é que se chama? É a dança de uma tartaruga com um hipopótamo. Não sei. Sabes? É hipoptuga. É uma boa piada. 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 Bem, continuamos à espera da pessoa que nos irá fazer rir para levar uma PlayStation 5 para casa. Pessoal, querem ganhar uma PlayStation 5? É isso que é isso. Querem ganhar uma PlayStation? Então venham cá acima. Ah, venham cá acima. Venham cá acima, venham cá acima. Tens que nos fazer rir, tens que nos fazer rir. Olha, já temos aqui concorrentes. Marble. Então, olá, boa noite. Como é que te chamas? Samara. Luísa. Que idade têm? 16. 17. Vêm de onde? Daqui mesmo. São daqui do Algarve? Sim. Então pronto, aqui o desafio é, vocês têm que nos fazer rir, portanto a mim e ao Marble, com uma piada, só têm uma tentativa. Ok? Uma tentativa, quem é que vai primeiro? Não, pode ir. Pode ir. Olha, se quiserem até podem fazer uma fila. Tens a piada pronta? Então vai ali. Meu nome é Bernardo, tenho 19 anos e estou daqui. Ok, bora, só tens uma tentativa. Então bora. O que é que é melhor que ganha uma medalha de olho nas Paralimpíadas? Não ser deficiente. Acho melhor. Mano, acaba para a próxima. Não faz mal. É que eu tenho medo da minha piada. Não tens nada, pode ir para a lista. Sabe o que é que as noivas usam branco? O que é que as noivas usam? Usam branco. Porquê? Vai combinar com o fogão, com o fogão de ladeira. Eu acabei de tentar. Vai, ele rola, ele rindo pra caramba. Valeu. Valeu. Boa tentativa. Vamos ao próximo concorrente. Obrigado. Olha, vem alguém. Tem outro? Vai. Sou Mal Rocha, sou de cá, de Albufeira, dezenove anos. A 21 anos, desculpa. Não, não era a piada, não era a piada. O que é que são? Dois sem abrigos a atirar pedras um ao outro. Calma, eu só ia botar lá mofadas, fácil. Pessoal, aí atrás, ninguém quer tentar? Bora lá, podem pesquisar uma piada na neto. Muito bom. Cauã, dezessete anos. E de onde vais? Hã? De onde é que vais? Do Brasil, né? Brasil, em Minas. Uma tentativa, bora. Uma tentativa? O pintinho, a pintinha foi no cinema. Quem pagou? O pintão. Não. Há pintinha porque o pintinho estava duro. Foi uma boa piada. Foi uma boa piada. Uma piada. Uma piada. Alguém quer dar mais uma piada? É uma questão de tentar. Você vai tentar. Tem que falar algo. Tem que falar algo. Sou Alexandre, estou daqui da Albufeira. Eu tenho medo um bocadinho de ir ao dentista. Já cheguei à porta do dentista para chumbar um dente. Uma vez é para arrancar um dente. Cheguei à porta do dentista, já voltei duas vezes para casa. Um dia foi brincar com a bola. Com a minha filha, aluguei com a bola num dente. Não foi necessário de gastar dinheiro. E eu sou uma pessoa, poupadinha. Eu não sei. Eu não sei. Desta maneira, desta maneira poupei dinheiro e pronto. Sou uma vida. É uma história a sério, não é uma piada. É piada, é claro. Interessa que vocês têm bem rido, não é? Isto é que interessa. Pensei-o. Eu rimo. Isso é... Muito bem. A Playstation é toda sua. Muitos parabéns. Olha, esquecemos de uma merda muito importante. Se nos chega. Mano, eu espero que tu nos sigas aos dois. Porque senão vais ter que dar a PS. O Marvel está aqui. Ok, e eu? Mostra ao Rui. O Francisco. Ok. Ok, ok, ok. Então está finalizado. Qual é que é a sensação de ganhar uma PlayStation 5? Eu nunca enxergou. É uma sensação boa. Sempre, sempre. Obrigado. Bem, obrigado. Temos aqui o vencedor da PlayStation 5. Tinha que ser uma cena que, tipo, não estávamos às feras, senão... Ah, é o teu pai. É o pai dele, mano. Ah! É o seu topo. Tu és grande amafarrico. Trouxe a irmã, o pai. A seguir era o avôs. Ah, 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 ah. Ok, ok. Tudo bem? Olha, parabéns, bro. Interessa que é bom rir. Interessa que é bom rir, né? Claro que sim, claro que sim. O que importa aqui é rima. E vocês chegou aqui e foi como naturalidade de dizer as coisas. Eu estava mesmo a tentar perceber a história, a pensar a punchline. E do nada está-se a contar-lhe. Eu literalmente sou rir porque eu começaste a rir, mano. Isso nem ficava uma boia à toa, mano. E eu ficava mega à toa. Foda-se. Muito bom. Bem, este foi o vlog. Espero que tenham gostado. Deixem like, comentem, subscrevam a televisão de notificações. E fica aí para o próximo. Seus cães.